Salve galera! Sete da noite, sete e um em ponto no horário de Brasília. A gente está começando a quinta edição desse nosso Encontro de Marcos, Tino Marcos Uchoa. Hoje é dia ou noite de dar um tempinho para o futebol. Salve meu camarada! Marcos Uchoa, boa noite! Boa noite Tino, boa noite a todos aí. Um prazer ter vocês aqui com a gente de novo. E realmente o convidado hoje é muito, muito, muito especial. É o único cara no Brasil, a única pessoa no Brasil a ter ganhado três vezes as Olimpíadas, tricampeão olímpico, não é pouco não, né? Não tem medalha porque técnico não dá medalha, mas na verdade tem medalha porque deram a medalha para ele que tinha que dar, né? Você é Roberto de Marcos, né Tino? Edwin, o que não falta a ele, Uchoa, é credibilidade. É uma das figuras certamente mais respeitadas do esporte brasileiro. E hoje, portanto, é dia de esporte olímpico, é dia de José Roberto Guimarães. Fala mansa, pausada, jeito calmo, ponderado. As emoções do esporte e do vôlei o emocionam, claro, Mas ele tem um dom para observar, ouvir, treinar e corrigir. Ele é um domador de homens e de mulheres, de atletas puro sangue, no auge da vitalidade. E sempre soube conduzi-los para o caminho que leva ao lugar mais alto do pódio. Ele até grita. O ar é nosso! Esse vai pro Brasil! Mas não é o forte dele. Foi mais na conversa, na estratégia e nas tomadas de decisão Que José Roberto Guimarães chegou a um recorde. Único treinador do planeta com três títulos olímpicos do vôlei. Dois no feminino, um no masculino. E agora, o que mais ele quer da vida? Grande, Zé. Poxa, é muito prazer você estar aqui com a gente. A gente já se encontrou por tudo que está no lugar do mundo ali. Hoje, todo mundo em casa, pandemia. E muito bom, muito bom ter você aqui. Bem-vindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com dois profissionais como vocês. Para mim, é uma honra estar aqui. Sem muitas palavras e muitos adjetivos, porque vocês falam por si só o que vocês já fizeram. Tudo aquilo que vocês já desempenharam como jornalistas em todos os sentidos. Não só no esporte, mas na vida toda, já fala por si só. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Para a gente falar um pouquinho, mas eu gostaria de ter a quarta medalha. Então, é isso que eu gostaria. Na realidade, que acabou não vindo no Rio de Janeiro, que foi um pecado. Porque a gente estava num processo ali, num crescente muito grande. Mas é que eu sempre digo que Olimpíada é um mistério muito grande, né? E os grupos são... É o que é o grande mistério dentro da Olimpíada. Eu acho que cair num grupo forte sempre é uma coisa muito positiva. Apesar de ser o grupo da morte... Ah, mas se você conseguir passar pelo grupo da morte... É uma coisa muito positiva. Porque vai pegando confiança, o time vai se encorpando, vai... As coisas vão realmente crescendo, vai melhorando. Tudo vai evoluindo. Isso é muito importante que aconteça. Se você não tiver competência, você cai logo e acabou. O sonho acaba ali. Mas eu acho que é importante. Quando o que aconteceu ali no Rio é que a gente estava num grupo... Que não era um grupo fácil, lógico. Que a gente sempre teve dificuldade de jogar contra equipes asiáticas. E a gente tinha Japão, a gente tinha Coreia ali no grupo. Mas a gente... Os dois não estavam no mesmo nível que estavam em Londres. Porque ali nós tivemos terceiro e quatro colocados em Londres. Foram Japão e Coreia. Mas a gente também ganhou da Rússia de uma forma um pouco tranquila. E quando a gente cruzou a China, a China vinha de três derrotas, não consecutivas, mas três derrotas no grupo. Mais ou menos o que aconteceu com a gente em Londres. Nós vínhamos de duas derrotas em Londres. E acabou que a China ganhou o segundo set da gente. Nós tínhamos ganho o primeiro, ganho o segundo, ganho o terceiro. E começou a acreditar que podia. Nós ganhamos o quarto. E acabamos perdendo no tiebreak, sendo que a Azul fez 11 pontos no tiebreak, só ela. Nós erramos dois sacos. É, foram momentos muito difíceis, mas é isso. Para você é como se fosse ontem, né? Pelo jeito. A gente não vai esquecer nunca, né, Azul? São coisas que passam naqueles momentos, os pontos perdidos, o que aconteceu. Mas essas derrotas também, na vida da gente, são importantes porque fazem com que você repense, você aprenda e trace outros caminhos. E por isso que eu sempre digo, não adianta a gente só falar de coisas boas. É legal falar de três medalhas de ouro, que são coisas importantes, de conquistas, de vitórias. Mas a vida não é assim. Quer dizer, tiveram derrotas importantes, tiveram derrotas que marcaram, que foram muito duras. E que elas, na realidade, te mostraram o caminho para levantar e que, olha, é por aqui que vocês têm que ir, é por aqui que vocês precisam aprender, é por aqui que nós temos que caminhar. Essa é a trajetória, né? Vocês erraram ali, cuidado com aquilo, tem que melhorar. Então, eu acho que a evolução, ela começa a partir das derrotas. Pois é, então, mais uma vez, te agradecendo a participação, o carinho de estar aqui conversando com a gente. Já falando muito, já espontaneamente, a gente nem perguntou nada, hein? Imagino que vem por aí. O Zé Roberto, daqui a duas semanas, Zé, se não me engano, você vai chegar a 6.6, meia-meia. E o Mr. Olimpíada já falou aí sobre essas epopeias todas aí. Mas a gente queria agora começar voltando a fita muito, Zé. Voltando a fita uns 34 anos atrás, para a época do levantador. A época do cara que jogava ali pelo Banespa, do Zé Roberto. Vamos ver só? Lembra? Vamos. Aí é o Zé Roberto. Montanaro. William. William para trás. É, Zé, você aí na quadra. Claro, você é um técnico nota 10. E já jogou com jogadores e jogadoras nota 10, maravilhosas, craques incríveis. Agora, você de longe, olhando, se vendo. Você como jogador, era que nota? Que nota você daria para você, o Zé Roberto, jogador? E foi para a Olimpíada de Montreal, que era em alto nível. Eu era um levantador bom, bom levantador, boa, bom defensor, bom defensor. Eu acho que era... Eu acho que... Você teria sido o melhor líbero, você acha, hoje? Se as regressões não existissem na época. O Serginho ia ter que correr muito. Ia ter que correr muito. A gente está vendo você aí, com a camisa 8, né, Zé? E era um líder ali do time, o levantador normalmente é o cérebro, o capitão e tal. E a gente percebe que muitas vezes levantadores se tornam treinadores, né? Não sei se tem a ver essa característica de ser quem decide ali o destino de cada bola e tal. O que você traz daquela época, assim? Você trouxe alguma coisa da sua carreira de levantador para essa função de treinador? Isso te ajudou? Foi importante? Muito, Tino. Eu acho que desde que eu comecei a jogar em Santo André, e eu sempre... Eu comecei com 13 anos, né? E eu sempre agradeço muito ao meu primeiro técnico, que foi o Lázaro de Azevedo Pinto, que foi o cara que me fez... Fez com que eu me apaixonasse, na realidade, pelo vôlei. E ele me ensinou muitas coisas. Eu tive grandes treinadores, né? E se eu for nominar todos aqui... O Valderby, que foi meu professor na escola e que me levou para o estádio municipal lá em Santo André para fazer parte da escolinha. O Renato, que foi meu treinador. Enfim, todo mundo que participou do meu aprendizado e que me deu oportunidade. E ali eu comecei a minha carreira atacando. Depois, o Lázaro deixava eu treinar com todas as categorias. Eu treinava com... Depois que eu passei a infantil, eu treinava com juvenil. Depois, o Valderby, com 16 anos, me levou já para o adulto. Então, eu tive essa possibilidade com 16 anos de já estar jogando no adulto com grandes jogadores. Com o Moreno, com o Décio Cataluzzi, com o Chico Anísio, o Eloy. Enfim, com uma infinidade de bons jogadores. 50 anos disso. É, muitos anos atrás. E aí, a primeira convocação para a seleção juvenil, por exemplo, com 14, 15 anos, a gente já jogava na seleção paulista. 4 e 2 era com o William, que foi capitão da seleção brasileira e um dos melhores levantadores do mundo. Eu tive a honra de jogar com ele. E a gente teve um aprendizado. Primeiro, a seleção nacional com 18 anos, também com ele. Então, foram várias coisas importantes. E ser levantador é uma coisa que, para mim, foi muito sublime. Porque o fato de começar com 4 e 2 simples, depois 4 e 2 com infiltração, depois passar para 5 e 1. Então, eu passei por todas essas fases. E o meu grande ídolo como levantador foi o Nekoda, que foi um dos melhores levantadores do mundo. E eu tive a oportunidade de ser convidado pelo técnico Matsudara, que era o técnico da seleção japonesa, para fazer um estágio no Japão de 40 dias, por copiar alguns gestos do Nekoda, por ter fita dele, por tentar fazer jogadas como ele fazia. Enfim, foi muito importante no meu aprendizado. E o levantador, como você disse, nós tivemos vários levantadores que se tornaram treinadores depois, no futuro. E porque as bolas passam sempre pelas mãos do levantador, na distribuição, na precisão, olhar o bloqueio do outro lado, olhar o tempo de cada jogador do seu time, ajustar a cada tempo, cada altura, a cada velocidade. Enfim, eu acho que essas coisas foram, já foram me levando para esse lado, sabe? Eu queria fazer educação física, eu queria continuar dentro da quadra, e eu queria me tornar um treinador de vôlei. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida, de encontrar pessoas que me deram oportunidade, que foi o caso de encontrar o Bebeto de Freitas. Bom, todo mundo que está em casa, imagino que esteja querendo fazer perguntas para o Zé Alberto Guimarães, que usem aí o hashtag TiroMarcosOchoa, que a gente, dentro do possível, vamos atender vocês aí. Mas é, realmente você falou, você queria ser técnico, você vira técnico da seleção brasileira em 92, no ano da Olimpíada de Barcelona, você realmente pega o título, você já tinha sido assistente, etc. e tal, e ganha. Vamos dar uma olhada nesse momento, porque até aquela hora, o Brasil nunca tinha ganho no esporte coletivo uma medalha de ouro em Olimpíadas, em qualquer esporte coletivo. Quer dizer, as imagens da vitória, acho que a gente já viu algumas vezes, mas a chegada foi uma coisa de louco. Vamos ver. O Brasil é medalha de ouro no voleibol, o melhor voleibol do mundo. Eu só tenho a agradecer esses garotos pelo respeito com que me trataram, pela vontade de vencer que tinham e pelo amor à camisa do Brasil. Acho que isso é importante. Eu acho que não existe nada, nada que pague o que aconteceu. Às quatro horas da manhã, uma hora e meia antes do desembarque dos heróis olímpicos, o aeroporto de Fumbica já era uma loucura só. Torcedores de todas as idades disputavam as melhores posições e o direito de gritar mais alto. Minutos depois, e lá estavam eles, no carro do Corpo de Bombeiros, para o alegre cortejo que atravessou a cidade até chegar ao ginásio do Ibirapuera. Era um garoto ali de 37 anos, mais ou menos. 38. 38, mas aí, tanta coisa me passa pela cabeça porque antes desse ano aí, eu era técnico da seleção feminina de base em 91. Técnico da seleção infanto, sub-18 e sub-20. Então, eu fui técnico ali, antes desse ano, da Leila, da Ana Paula, da Ilma, Kika, Patrícia Coco, Karen Rodrigues, e várias outras jogadoras que eu acabei sendo técnico. Enfim, e nós fomos vice-campeões mundiais nessas duas categorias. Mas as coisas estavam tudo bem. E aí, o Lula me convida no final do ano, em 91, para ser o técnico da seleção masculina. E eu tomei um susto, porque eu não esperava, de maneira nenhuma, um convite como esse. É, aí, fiquei meio ressarguado. Foi pouco tempo. Você teve pouco tempo para treinar todo mundo e conhecer o pessoal melhor, né? Mas aí é que está a coisa. Na realidade, o show, eu tinha sido assistente técnico do Bebeto em 89 e 90, durante dois anos, treinando esse mesmo time. É que o Bebeto resolveu ir para a Itália, até o Mundial do Rio de Janeiro, em 90, onde nós fomos quatro colocados. Quatro lugares. A gente fez um 3x2 com a Itália, maravilhoso. A gente acabou perdendo por detalhes ali, mas com uma garotada que já estava dizendo a que tinham vindo. E ali eu tinha ficado impressionado. E o Bebeto dava para que eu treinasse a defesa do time do Brasil. O Jorge Barros é outro, que era um craque como treinador, é um craque como treinador, treinava o bloqueio, bloqueio. A gente teve uma participação impressionante com o treinamento do Jorge. Então, o sistema defensivo ficou muito bem treinado. Enfim, o Bebeto, na parte tática, que era um monstro. E o time, apesar de jovem, jogando o vôleibol, assim, muito diferenciado já. E aí, em 91, eu fui para as categorias de base das seleções femininas, porque o Bebeto foi para a Itália. Mas, em 91, o Nuzma me convida para ser o técnico. E aí, eu fiquei, pô... Mas, aceitei. E aí, a gente começa a treinar. Mas, sabe quando você... E a minha sorte foi a comissão técnica que eu tive ao meu lado. Montada pelo Samy Melinski, também, que ajudou muito, que foi um guru. O Samy foi um cara que me ajudou muito, e que deu uma força enorme. Também pelo Paulo Márcio, que eu tenho que agradecer imensamente. E ali veio o Julinho, o Matias e o Marcos Miranda, que é o meu irmão, meu amigo, meu companheiro de todas as horas. E a gente começou a trabalhar, mas, sabe quando você olha nos olhos dos jogadores e você vê nitidamente que eles não confiam em você, é como a gente se sentia. Principalmente eu. Porque a resposta, ela, é simples. Nós estávamos substituindo um dos melhores treinadores do mundo, que era o Bebeto de Freitas. E o Bebeto tinha um conteúdo fantástico. O Bebeto era o Bebeto. No mundo, ele era respeitado. Quando o Bebeto entrava num treino, o Bebeto entrava na quadra, pelo mundo afora, era ele, juntamente com o time do Brasil. E ali, nós éramos dois garotos. Para as gerações jovens, as gerações jovens pensam, você, Bernardi, você, Bernardi, mas vocês pensam no Bebeto, né? Exato. Exato. E aí, foi... Mas a coisa começa a mudar quando a gente vai jogar com Cuba no Ibirapuera. Aí, 10 mil pessoas. E aí, há oito anos, a gente não conseguia ganhar de Cuba. 11 a 8 no tiebreak. E acontece um fato naquele jogo. Saca e nós. Nós sacamos. O Sarmento recepciona essa bola, só que a bola vem de graça para o nosso lado. O Carlão ataque essa bola, que nós chamamos no Vôlei a bola de cheque. Só que a rede balança. E aconteceu um fato naquele lance, que foi o Diago, que era o levantador de Cuba, estava infiltrando. quando ele viu que ele não ia alcançar a bola, ele puxa a rede por baixo. O juiz, que era o juiz argentino, não era o Paredes, era... Eu vou puxar o nome dele. Ele viu o lance do Carlão, ele deu mão na rede do Carlão. Eu vi aquilo acontecendo, levantei do banco para reclamar. E o time inteiro do Brasil estava tentando mostrar para ele o que tinha acontecido. quando ele viu que eu levantei, ele me deu o cartão vermelho. Quando eu vi que ele deu o vermelho, eu invadi a quadra de Cuba. E eu fui fazer algumas... Ponderações. Delicadas ponderações. Eu fui fazer algumas declarações à mãe do Diago. E aí, aquele alvoroço, mas eu não sou maluco, que eu vi Jorge Edson correndo na minha direção, a Mauri, para me tirar da confusão. Porque os cubanos, o menorzinho são dois metros de altura, né? E por dois e meio de largura. E aí, naquela confusão formada, eu volto para o banco. Eu falei, putz, só falta eu ter... A gente perder esse jogo por causa disso. Na bola seguinte, eu nunca vi o Giovani saltar tanto na minha vida. Eu vi ele na ponta da vareta, e aí ele botou a bola no chão, foi o décimo segundo ponto, aí a gente, na bola seguinte, a gente tocou no bloqueio, contra-atacamos, ele botou a bola no chão de novo. Enfim, a gente acabou ganhando esse jogo. Dois dias depois, a gente volta e ganha de Cuba novamente. e ali eu acho que mudou um pouco o contexto deles acreditarem que tinha um maluco ali no banco e o Marco e o Miranda junto, que poderiam ajudar nesse contexto dos Jogos Olímpicos. Um mês depois, a gente estava indo para a Barcelona e foi onde começou os Jogos Olímpicos, contra a Coreia, e ali a gente estava jogando diferente do mundo inteiro, com uma dinâmica, com uma velocidade e com uma credibilidade e um time que sonhava, que poderia fazer algo diferente e que, graças a Deus, aconteceu. Essas imagens que você não quer ver exatamente. Na Holanda, a Holanda era um... Todo mundo lembra desse final fácil, no terceiro sete, mas o primeiro sete foi o mais duro, 15 e 12. Era um time altíssimo, né? Muito grande. E o primeiro sete foi complicado, não mais, né? Muito, muito. É que aí está jogando o Selinger, né? Que depois foi técnico da Holanda no feminino, o pai dele era o técnico do time, mas era o Blanger. Quando a gente ganhou na fase de classificação da Holanda por 3 a 0, se não me engano foi o terceiro jogo, jogou o Blanger, que tem 2 metros e 4. depois ele se machucou contra a Itália, jogou o Selinger, entrou no meio do jogo e acabou... A Holanda acabou ganhando esse jogo das quartas de final por 17 e 16, não ia 18. Foi naquela Olimpíada ir até 17 pontos só e a Holanda acabou ganhando da Itália com o Selinger jogando no lugar do Blanger, que já havia se machucado e passou, enfim, e acabou indo para a final. Então, o Brasil acabou trazendo essa medalha sem o favoritismo que tinha, porque não tinha chegado a Olimpíada nessa condição. E aí, Zé, o seu enorme sucesso, assim, precoce, inclusive, na gestão do vôlei, acabou gerando o interesse do futebol, né, por você e logo no alto nível, né, de repente, lá estava o Zé Roberto Guimarães no Corinthians, o Corinthians entrou na sua vida e você virou dirigente de futebol, em 1999, isso já, se vão 21 anos. Vamos ver um pouquinho, Zé, um pouquinho dessa atmosfera que cercava tudo isso naquele momento? Vamos ver. José Roberto tem no futebol um novo desafio. Agora, ele também decide pelo Corinthians e quer um trabalho em equipe. Contratações e demissões vão depender de resultados. Como todo o processo do futebol está se modificando com a entrada dessas empresas, com novos profissionais, eu acho que nós vamos chegar, não sei quanto tempo isso vai demorar, mas numa situação de podermos trabalhar a médio e longo prazo em todos os sentidos, com os jogadores, com as comissões técnicas, com o próprio planejamento e a organização dentro do próprio clube. O Corinthians tem agora um campeão olímpico que quer trazer as conquistas da quadra para o gramado. Como diretor de futebol, José Roberto Guimarães vai incentivar as novas gerações e já faz projetos para as categorias de base. Eu pretendo, realmente dar um enfoque muito grande para essas categorias e poder depois fazer com que esses jogadores que venham da categoria de baixo sejam a maioria dentro do time do Corinthians. Planejamento, médio e longo prazo, você era muito bem intencionado, mas futebol... Mas é, mas a categoria de base para mim é uma coisa muito importante e a gente conseguiu alguma coisa lá dentro de montar, por exemplo, o time B que a gente acabou recuperando o Anderson. Mas tem passagens importantes aí, por exemplo, eu lembro que um dia eu cheguei para trabalhar de manhã e um dos meus adversários no futebol era o Bebeto de Freitas que estava no Atlético Mineiro. E o Bebeto... O Noro tinha estado também no Palmeiras... O Noro estava... O Noro estava... Isso, no Palmeiras, na Parmalat, um pouco antes. E aí, o Bebeto estava tentando levar o Dida para o Atlético. e eu chego para trabalhar no Corinthians, o seu Alberto do Alívio me chama e diz assim... Presidente do Corinthians. Você fala italiano, não fala? Então você vai embarcar hoje para a Itália. Eu falei, mas seu Alberto, eu não trouxe nada. Hoje. Você vai hoje para a Itália, pede para a tua mulher trazer terno, sua roupa, se vira. Eu liguei para cá e falei, se traz a minha roupa aí que eu vou ter que ir para... para a Itália agora, vou ter que ir para Roma, porque eu vou ter que ir... Ou melhor, para Milão, vou ter que conversar com o pessoal do Milan. Bom, ela me levou a roupa e tal. No dia seguinte, eu estava sentado numa mesa conversando com o Galeani, que é aquele careca, que sempre aparece nos Jogos de Tira. O Catamessa, que era o advogado do Milan. Eu não acreditava naquela... naquela mesa, falei, pô, eu vindo do vôlei, negociando o Dida para levar para o Corinthians por empréstimo. Bom, graças a Deus, final da história, para a gente encurtar. Deu certo, o Milan deixou com que o Dida fosse para o Corinthians, porque ele estava na reserva do Abiath, que era o titular do Milan naquela oportunidade, porque o Dida era estrangeiro, né? E tinha uma certa quantidade possível de estrangeiros, só que podiam jogar. Era um limite. E aí, nós acabamos trazendo e o Dida fez um excepcional campeonato. E eu fui, na realidade, para o futebol, porque eu fui pela empresa, pela Hicks Mills, convidado, e aí, eu fui ter uma experiência, porque o futebol era uma paixão da minha vida, né? Eu queria ver como é que era. Fazer isso com o teu mestre, Bebeto, hein, rapaz? Que ironia do destino. Bebeto estava do outro lado. No futebol. Vocês foram campeões mundiais no Maracanã, né? Bom, campeão brasileiro, paulista, todos os títulos. Naquela oportunidade. Por que você quis sair, então? Por que você quis sair isso? Eu vou te explicar por quê. Simples e rápido. Também um dia, meu chefe, chamado Dick Law, Richard Law, me chama, o projeto era para cinco anos, né? Ele me chama e diz assim, o fundo de investimento quer o investimento de volta. Nós vamos ter que vender alguns jogadores da parceria. Eu falei, ah, e você quer que eu dê a notícia para a torcida do Corinthians que nós vamos vender os jogadores da parceria? Eu falei, o Dick, você está louco. Eu não vou fazer isso. O projeto é para cinco anos. Nós estamos no segundo ano. Ganhamos alguns títulos aí. Você quer que eu faça isso? Eu não vou fazer. Não foi isso que a gente combinou. Não é esse o planejamento. Não é esse o projeto. Estou fora. Não vou ficar. E aí, acabei saindo. Mas foi por isso. E aí, a parceria durou mais um ano e acabou. Não era esse o projeto. E aí, realmente, estava certo em voltar para casa. Vamos ver agora as suas apresentações em seleção brasileira. Na masculina, primeiro, e depois na feminina. Os dois momentos em que você é alçado aos dois carros principais do vôlei. Vamos ver? Atualmente, ele é técnico do vôlei feminino, mas vai dirigir a seleção brasileira de vôlei masculino. Esta semana, a seleção foi convocada e José Roberto já pôde ver a base do time atuando. Ele acompanhou o primeiro jogo dos finais da Liga Nacional entre o Banespa, que tem seis jogadores na seleção, e a Pirelli, com cinco convocados. A Pirelli ganhou por três sets a um. Eles estão realmente à altura do nível internacional e é o que a gente vai precisar porque esse nível é um nível totalmente diferente. Eu chamo de nível caseiro, né? E o nível internacional realmente é lá nas alturas. Menos de 24 horas. Este foi o tempo em que a seleção feminina de vôlei ficou sem treinador. O campeão olímpico em 92 e da Liga Mundial em 93 no comando da seleção masculina, José Roberto Guimarães, aceitou o convite feito pela CBV e foi apresentado esta manhã na sede da confederação. Acredito que a gente possa fazer um time forte para que a gente consiga disputar pelo menos ou começar novamente a ir para os pódios do mundo. Pois é, Zé. Você ali assumindo uma etapa nova, eu sempre tive essa curiosidade. Claro que você já deve ter pensado quantas e quantas vezes analisado as nuances, né? De treinar homens, treinar mulheres, as variações que isso tem, certamente grandes. basicamente são quais, assim? Generalizando, assim, o que é de diferente? A gente pode imaginar um técnico de vôlei ponto ou existem especialistas de vôlei feminino, de vôlei masculino, enfim, o que diferencia? Zinho, eu acho que apesar de ter o mesmo nome, treinamento é diferente. Eu acho o vôlei feminino, ele é mais técnico no sentido de você ter que treinar mais a técnica individual. Ou seja, o masculino, os ralis são menores, né? Então, no feminino, as mulheres tocam mais na bola, as mulheres precisam ralis maiores. Então, são exercícios mais visando as habilidades, não que no masculino não tenha, mas você tem que ter mais mais quantidades de repetições no âmbito feminino. Outra coisa em relação ao cérebro masculino e feminino, que são diferentes. A mulher, ela precisa um pouquinho mais de exercícios aonde ela tenha que sair mais do lugar. Ela tem que girar um pouquinho mais nas posições para a direita, para a esquerda, para a frente, para a trás. O homem volta para a posição mais rapidamente. A mulher, ela precisa um pouco mais dessa movimentação. Aí tem o outro aspecto também, que é o aspecto físico. Que aí a gente entra na situação de hormônios, que a gente tem que ter uma atenção especial. Então, tem que, cada um tem o seu aspecto, tem diferenças bastante grandes. Eu acho que, por exemplo, eu comecei a entender, quando comecei a treinar mulheres, que eu tinha que pesquisar muito mais sobre esse organismo feminino. Não era simplesmente treinar mulheres e ali na quadra, mas eu comecei a conversar mais com um ginecologista, a tentar entender um pouco mais o metabolismo da mulher, o organismo da mulher. Qual é o significado? Cinco dias ali, sei lá, de menstruação. Exatamente. E TPMs também, porque são 160 sintomas ou mais. Entendeu? Como é que acontece? Então, eu tinha jogadoras, por exemplo, que sentiam muitas dores e ficavam irritadas no período de TPM. E aí, se você não tiver uma certa sensibilidade para entender esses momentos, como é que você vai trabalhar isso? E aí, entendeu, Tino? Como é que o homem não tem isso, né? Claro. Então, não vamos ver só o aspecto bola, só o aspecto quadra. Existe um aspecto físico, existe um aspecto biológico que a gente tem que também estar prestando atenção. José, então, você se especializou com eles, se especializou com elas. Eu lembro que há uns três anos a gente teve uma conversa por telefone, uma conversa rápida. Eu tinha acabado de fazer uma matéria com a Tiffany, essa jogadora trans que acabou vindo aqui para o Brasil, jogadora do César Bauru e tal, na época ela estava começando a jogar na segunda divisão da Itália e era uma grande novidade, autorização dela em 2017 para jogar como mulher, né? No gole feminino. E aí você que tinha algumas curiosidades em torno dela, quer dizer, o tempo passou, a Tiffany veio para o Brasil jogando em alto nível, ela é muito forte, mas nunca foi convocada. Como é que você vê essa situação hoje? Quer dizer, existe ainda essa discussão, tem gente que acha que pela construção masculina do corpo dela, ela leva vantagem, mas os hormônios dela são baixos, enfim, a gente vai ver agora um pedacinho da reportagem que eu fiz e depois você fala sobre isso, por favor, Zé, vamos ver. Em 2013, fez cirurgia e iniciou o processo para ser formalmente a Tiffany. Rodrigo, agora, só no velho passaporte, Tiffany, gênero feminino. Ela já se conformava em largar o vôlei, como seguir jogando com os homens. Mas, quando o meu empresário me viu e falou assim, você vai jogar no feminino, e eu sorri, falei, você está brincando comigo. Ele falava sério, Tiffany teve autorização da Federação Italiana e foi contratada pelo Palme, da 2ª Divisão da Itália. O meu caso é um pouco mais polêmico porque eu sou um nível mais alto. Eu sou uma jogadora que consegue jogar um nível um pouco mais alto. Essa é uma questão bastante complexa. As regras determinam que ela mantém uma concentração de testosterona abaixo de 10 nanogramas, que é uma concentração da média das mulheres. E ela tem essa taxa muito baixa, inclusive, não é isso que determina o problema, mas mais a discussão em relação ao fato dela ter feito a transformação já com mais de 30 anos. Ela tinha uma construção muscular masculina, jogou em alto nível também até na Europa do vôlei masculino. E aí, como é que você hoje vê essa questão? É uma questão, como disse o doutor, uma questão mais complexa e que precisa passar por especialistas. Não é simples essa determinação de dizer pode jogar, não pode jogar, requer estudos mais profundos. Para a gente, Tino, é muito difícil dizer. É complicado opinar a respeito disso. Acho que a Federação Internacional deu um passo atrás, ela espera estúdios de especialistas para ter algo mais palpável e dizer, não, isso é possível, é possível que existam atletas trans que possam jogar sem problema nenhum, mas eu acho que isso tem que vir algo bem claro, bem fundamentado para que não haja dúvida, para que possam jogar tranquilamente, para que as coisas possam ser bem claras, para que não fique dúvidas. Então, eu acho que esses estudos precisam ser feitos rapidamente, porque isso está levando muito tempo. então é ruim para ela, é ruim para todo mundo que fica também do lado de cá, esses questionamentos, né, porque é mais fácil que se clareie tudo, que se deixe tudo muito mais as claras e que a vida siga, né, pode convocar, não pode convocar, pode jogar, porque tudo é uma questão de regra, pode jogar, ela tem jogo para ser convocada, né, isso sem sombra de dúvida. Bom, vamos voltar no passado então um pouquinho, Zé, também ali, vamos para Pequim, quer dizer, você tem 2004 ali em Atenas, depois a gente toca nesse assunto, mas em Pequim você realmente leva aquela, gerações de mulheres, que já estavam muito perto de conseguir o ouro, mas não tinham conseguido até então, tinham conseguido medalhas, mas não o ouro. Vamos ver como é que foi essa vitória em Pequim, porque foi uma vitória onde você, na reversa, também vira aquela coisa única, né, o primeiro treinador e único, né, a ganhar no masculino e no feminino. Envolto na bandeira, como se fosse um manto, a capa de um super-herói, Zé Roberto Guimarães comemora esse primeiro ouro das mulheres em Olimpíadas, aliado ao primeiro ouro dos homens, também em Olimpíadas, e foi com ele. Ele abriu as portas para o vôlei brasileiro ser o que é. O único técnico do mundo a ser campeão no masculino e no feminino até podia, mas tem a grandeza de não querer dizer sou o maior. Nessa hora, ele podia falar tanta coisa, mas basta uma. Hoje eu volto a sorrir. que fez muita gente sorrir junto com ele. Zé, esse ouro foi um pouco voltando ao comecinho da entrevista da gente, quando você fala da derrota, porque esse ouro e esse voltar a sorrir na verdade tem a ver com Atenas, com aquela terrível e dolorosíssima derrota na semifinal. Eu até, a Fabi outro dia falou uma frase que antes do jogo final contra os Estados Unidos eu falei para elas no vestiário, eu disse, olha, eu deixei metade de mim lá e eu gostaria muito de recuperar essa parte e nós estamos muito perto e é isso, a vida da gente é isso, dessa maneira. e foi, aquilo ficou muito muito marcado, a gente ficou muito perto e depois a gente ficou buscando as respostas para o que tinha acontecido, né? E depois a gente conseguiu encontrar o que a gente precisava mudar, o que a gente precisava fazer e o porquê tinha acontecido aquilo. E tantas coisas a gente viu e uma das coisas que aconteceu foi exatamente o fato de nós três, os técnicos, o Claudinho, o Paulinho, eu, saímos do Brasil e íamos treinar as nossas adversárias também, né? Eu fui para a Itália, o Claudinho para a Espanha ou melhor, para a Turquia e o Paulinho para a Espanha e a gente foi fazer um dossiê completo da maioria das jogadoras que iam participar dos Jogos Olímpicos. de 2008 e fomos estudar e treinar e, enfim, e depois o fato de treinar a mulher brasileira, o que a gente precisava fazer, a gente precisava evoluir na parte física, a gente tinha um parâmetro de Cuba, deixar nossas jogadoras mais fortes e foi o que a gente fez e muito treinamento, muito treinamento. A gente, a parte física teve um... Tanto o Zé Elias quanto o Ângelo Vertesi, foram os preparadores físicos daquela seleção, trabalharam muito bem e elas tiveram um auge físico assim, excepcional, muito fortes, tanto é que elas chegaram sobrando em termos de Jogos Olímpicos, nós perdemos um set só, mas elas estavam prontas para jogar 150 sets se necessário que fosse. Então, foi uma coisa assim, absurda e nós tínhamos perdido naquele quadriênio Olímpico, as pessoas falam de perder campeonatos ou de perder jogos, não campeonatos, quer dizer, campeonatos também, que nós tínhamos perdido o Mundial para a Rússia de 3 a 2 e depois o Pan-Americano também, que foram traumatizantes e ali, por exemplo, em 2006, quando a gente perdeu da Rússia, a Paula, que era uma jogadora extremamente importante, também tinha voltado para o time depois de 4 meses que ela tinha tido a mel. Então, ela não estava no seu auge, mas estava bem, dava para jogar como jogou, mas todas chegaram no seu auge em 2008 e que estavam voando. Então, eu acho que foi um aprendizado esses 4 anos, foram de muitas batalhas, de muitos jogos. Na realidade, nós fizemos 140 jogos e durante esses 4 anos nós perdemos 8 jogos. Foi uma coisa absurda o que esse time chegou a fazer. Pois é, e nos acostumou depois, a seleção feminina passou a ter uma supremacia impressionante. Chegamos em 2012 e novamente, talvez com a leveza da conquista de 2008, com a confiança renovada e com essa força toda, mais um ouro para o Brasil. E aí, uma pergunta que me sugeriram é se havia, Zé Roberto, algum amuleto da sorte nessas duas Olimpíadas, nesses dois ouros. Como é que é isso? Um amuleto nesses dois, assim, não sei, Tino. É que o pessoal fala do Corcunda, mas o Corcunda apareceu, não sei, tinham vários, né? É que eu sou muito supersticioso, né? Como é que é a história do Corcunda? Não, do Corcunda foi em 92, foi a história lá do... Foi o dia do meu aniversário, o Amaury, nós fomos jantar com as esposas. E aí, eu não sabia nada da história do Corcunda e nós estamos na mesa, o garçom que veio nos servir tinha uma goba e o Amaury vira para mim e diz assim, pô, Zé, reza a lenda que se a gente tocar na goba do Corcunda e fizer um pedido, o pedido se realiza. Eu não sabia nada disso. Falei, bom, Amaury, vamos lá, então. Aí, na hora que a gente vai embora, a gente pede para tirar uma foto com o garçom. Aí, nos abraçamos e tal e fizemos o pedido para ganharmos a Olimpíada de Barcelona. A Maurícia tinha sido Prato em Los Angeles. É, então, e aí a gente ganhou em Barcelona. Aí, bom, em 2008, tudo bem, ocorreu tudo bem. em 2012, eu estou indo para passar, para entrar na vila, só que, quando eu vou passar a minha credencial, ela não passa. E eu tenho que ficar esperando o pessoal do COBE me ajudar, que tinha dado problema na credencial. e ali vem o Sebastião, membro do COBE, gente muito boa e o Sebastião fica ali comigo, nisso entra um rapaz de dois metros de altura também com uma goba. Aí, o Sebastião, Zé, Zé, Zé. Eu falei, Sebastião do céu, agora. Aí, eu falei, e o Alib? É, eu falei, e o Alib? Ele falou, não, eu tenho um pin aqui. Quando a gente está procurando, pegando o pin, aí ele sai. Eu falei, pô, eu perdi uma oportunidade, não deu tempo. Mas nisso, a gente tinha que esperar ali até o pessoal dar um jeito na credencial, ele entra novamente no recinto. E aí, eu não perdi a oportunidade. Eu fui lá, abracei, tirei uma foto e fiz o outro pedido. E acabou dando certo. Pena que no Rio eu não consegui fazer a mesma coisa. Mas para Tóquio, está aí, né? o Romão resolveu esse problema. Atenção, todo mundo aí, brasileiros que tem uma goma aí, que queiram ganhar uma medalha de ouro para o nosso vôlei feminino, que, poxa, se apresentem, né? Não tem que jogar a bola. Nós temos que jogar a bola. É verdade. Entendeu? Eu disse uma coisa, você fala tanto assim do vôlei, do treinamento, desses detalhes, de saber como é que a jogadora joga. Quando você esteve no futebol, você tem a sensação que muita gente tem de que no futebol se treina bem menos do que em outros esportes? Poxa, eu acho que são esportes diferentes. Não é que se treina menos, é que tem muito contato, é... é muito diferente. Eu não gosto muito de fazer essa comparação, sabe? De achar que, ah, que o vôlei se treina duas vezes por dia, o futebol treina uma, mas no futebol também algumas vezes se treina duas vezes. É que se corre, se faz bastante coisa no futebol. Eu não acho que seja muito assim. é que o que se... São requisitos diferentes, né? Então, eu não gosto muito de fazer essa comparação, não. Sabe? Agora, existe gente que morcega tanto no vôlei quanto no futebol. E tem gente que corre tanto no vôlei quanto no futebol. Esse que é o problema para mim. O cara que treina no futebol, ele treina, ele corre o tempo inteiro, ele se aplica, ele gosta de ir para a musculação, ele se cuida. Ele está antenado 24 horas e o vôlei é a mesma coisa. E o cara que é morcego, ele é morcego nos dois. Então, para mim é isso. Você enxergava logo quem era num grupo assim, olha, essa aí ou esse aí e realmente tem que dar um puxão de orelha porque senão não vai rolar não. Sim, não tenha dúvida. A gente sabe quem morcega e quem não gosta muito de correr. Não dá para citar o nome de quem não gosta muito de correr, de quem é morcego porque muitas vezes o cara é habilidoso, talentoso, mas ele gosta de uma sombra, ele gosta de ficar embaixo da árvore, ele gosta de correr pelo lado da sombra. Tem jogador que gosta de correr pelo lado da sombra. Ele não gosta de correr no sombra. Se banca no talento, né? Acha que o talento resolve tudo, né? Exatamente. A coisa não é bem assim. Você já pensou se unir o talento a uma boa forma física? E aí... Porque o Pelé era o Pelé. A coisa que eu sempre ouço do Pelé é que o Pelé se cuidava muito fisicamente, né? É, Cristiano Ronaldo hoje é um exemplo disso. Cristiano Ronaldo. Esses caras são diferenciados, né? Vamos falar um pouquinho agora dos momentos... É. Fala um pouquinho dos momentos duros, né? Porque a gente falou, né? Teve a derrota de Atenas no feminino, mas a primeira derrota que talvez tenha doído mais talvez tenha sido de 96 lá da seleção masculina, né? Olimpíada de Atlanta. É aquele que também foi um jogo duro, um 3x2 ali. Vamos dar uma olhadinha? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi o teu aprendizado com essa coisa de perder quando não parecia que era perder. Vamos ver. No terceiro set a grande virada com a entrada de Naubert melhoramos a nossa recepção e mostramos pra eles que ainda tinha jogo. Vencemos também o quarto set só faltava o tiebreak mas não forçamos o saque e vimos a chance de medalha parar nas mãos dos adversários. Depois de 23 dias parado Carlão achava que hoje já daria para jogar. No aquecimento saltou, cortou mas não entrou em jogo e não escondeu a sua frustração logo após a partida. O que realmente faltou foi, na minha opinião ter tentado me recuperar. Eu acho que a equipe lutou eu não posso criticar de maneira alguma nenhum dos jogadores acho que o mais importante é que o coração estava na quadra. Pois é, eles. Panturrilha é complicado. É aquela coisa o Carlão sempre foi um jogador assim muito voluntarioso mas ele estourou a panturrilha e panturrilha é um lugar muito complicado mais que você queira por mais que você tente e aí a gente até tentou trocar e a gente não conseguiu porque não podia substituir no começo dos Jogos Olímpicos é aquela coisa que eu falo sempre Olimpíadas você tem que os deuses do Olimpo precisam conspirar a seu favor para ninguém se machucar para nada acontecer porque todos os jogadores são importantes principalmente um jogador como o Carlão que já tinha ajudado muito em 92 mas aí teve esse problema foi um treino no Maracanãzinho que ele estendeu a panturrilha e depois a gente acabou perdendo o Carlão para a competição e é isso e ali quarta de final precisa de todo mundo inteiro não adianta estar 50% 60% se não estiver voando principalmente no jogo contra a Sérvia como a Sérvia estava era muito difícil é difícil imagino lá difícil 2004 2016 outra quarta de final Olimpíada do Rio mas aí eu acho que foi uma derrota dura claro por ser em casa por ser o Olimpíada do Rio vocês estavam muito bem mas pelo menos você teve em 2016 um conforto um alento um consolo muito especial vamos ver essa imagem que é uma imagem das mais bonitas do Felipe que vem abraçar o vovô triste foi muito especial isso aí não foi Zé? essa foi essa imagem ela foi muito forte né e é o momento onde eu pude conversar um pouco com ele mostrar pra ele nesse momento aí que o quanto bonito estava aí o Maracanãzinho quantas pessoas estavam torcendo pela gente e que a China naquele momento tinha jogado melhor e tinha merecido a vitória e que nós íamos treinar mais da próxima vez pra ganhar da China aí ele foi parando de chorar foi serenando um pouquinho e isso vai aproximar o resto da vida nós dois eu acho que quando ele ficar mais velho ele vai se lembrar dessa imagem aí e lógico que ele não queria ver o avô triste mas ele vai entender que perder ou ganhar faz parte da vida e que ele vai passar por isso espero que ele consiga entender o quanto é importante cair se levantar e continuar pra frente e continuar tentando é até porque o Netinho também gosta de rede né mas ele também curte uma outra rede de um outro esporte né vamos ver aí que esse Netinho também ambiciona mais ele joga tênis amor de vô e neto é daquelas coisas fáceis da gente perceber ser avô eu acho melhor que pai eu acho que é muito sublime é muito gostoso é muito doce doce como dividir um gosto especial pela mesma coisa o Pepe ainda tinha oito anos e os cabelos cacheados quando começou a treinar entre vocês dois quem tem mais talento por enquanto ele por enquanto por que porque eu vou treinar muito pra chegar lá como é que é teu nome feliz prazer bem vindo aí ao campeonato já viu vem cá a gente tem que fazer assim pra ele o tempo inteiro e dizer assim meu pai do céu a gente tem um fenômeno na nossa frente o melhor dia da minha vida também foi um dos melhores dias da minha vida por tudo aquilo que eu ouvi eu só tenho que agradecer a vocês de estar com o Felipe de estar com vocês de ter estado com o Guga hoje aqui Guga muito obrigado Guga foi um espetáculo que dia importante pra ele nossa que legal muito o Guga falou coisas que foi importante pra mim importante pra ele o Guga foi um show assim o que ele falou da forma como as atitudes que ele teve o que ele contou pro Felipe ali dos momentos que ele passou nos campeonatos o que que ele viu como ele viveu jogando o medo a paura aquele momento decisivo momento de crise o que que ele sentiu isso é muito legal muito legal saber que todo mundo passa e ele conseguiu grandes feitos um dos maiores tenistas da história e tá ali do nosso lado a gente tem que reverenciar e agradecer muito é um atleta tricampeão de Roland Garros com um treinador tricampeão olímpico mas chegou agora agora do nosso tema do dia e para o tema do dia a gente vai começar com um colega nosso que você também conhece que está no local que você deveria estar hoje e que vai mandar a pergunta para você fala Carlos Gil Oi Oxô Tino Zé antes de tudo eu quero agradecer a oportunidade de poder participar desse bate-papo com vocês pessoas tão queridas que eu admiro demais e de fazer uma pergunta para você Zé Roberto que é um grande vencedor faz parte da história do nosso voleibol Zé seguinte você tem um caminho assim uma trajetória linda de muitas vitórias no masculino e no feminino mas de uns anos para cá de uns bons anos para cá no feminino então eu queria saber de você por exemplo a seleção do Japão feminina tem uma mulher como treinadora no voleibol brasileiro posso citar aqui a Isabel na quadra e na praia a Letícia na praia mas a gente acaba não indo muito além disso claro tem nutricionistas fisioterapeutas assistentes de estatística por exemplo que são mulheres mas ali à beira da quadra como treinadoras são muito poucas no Brasil e no mundo por que você acha que são poucas e se você vê condições para que no futuro próximo tenhamos mais mulheres à beira da quadra treinando equipes de voleibol valeu grande abraço para vocês eu acho que infelizmente a gente tem poucas nós temos mais no adulto nós temos mais na categoria de base mas eu acho também que é uma questão de tempo eu acho que a gente vai começar a ter mais mulheres dirigindo times juvenis passando para o adulto esses dias ou melhor essa semana hoje é quarta-feira mas na segunda-feira eu estava conversando com a Fabiana e ela estava me dizendo pô eu gostaria de repente vou falar com a Sheila quando a gente parar de da gente virar técnico o que você acha? você ajusta? notícia? temos uma notícia eu ajudo que legal eu acho bacana isso seria muito legal se essas meninas se transformassem virassem treinadoras de vôlei eu acho que seria uma atitude legal uma maneira também de passar todo o conhecimento que elas adquiriram durante todos esses anos elas tem muito conteúdo já tiveram vários treinadores passaram por vários períodos de treinamento elas vivenciaram várias coisas dentro do vôlei foram anos e anos de treinamentos viagens jogos eu acho que elas tem muita coisa a ensinar acho que elas deveriam começar na base primeiro não ir para o adulto mas como todos os treinadores fazem começar na categoria de base e depois devagarzinho ir subindo de categoria mas chegarem no adulto eu ficaria muito feliz se isso acontecesse você acha que o problema está um pouco na raiz desculpa você acha que a raiz do problema está um pouco o negócio de ter filho muitas deixam para ter filho depois que param a carreira ou a própria enfim é uma vida muito sacrificante as pessoas não veem como um atleta entrega tanto da sua vida pessoal em nome do esporte não é muito simples também por causa disso a maioria constitui família e aí não é muito simples para o homem é muito mais fácil porque a mulher cuida a mulher está em casa ajuda divide mas não divide tanto o homem se preocupa mais com esse lado mas para a mulher ela fica um pouco mais sobrecarregada então não é muito simples mas dá para levar eu acredito que dê para levar as duas coisas eu acho que esses papéis eles vão cada vez menos se delineando a gente vê por exemplo nas nossas redações de esporte e a gente que é mais antigo eu e o show era dificílimo se encontrar uma mulher hoje em dia são muitas e ótimas companheiras que a gente tem que vão chegando em vários setores da sociedade a gente vai vendo isso será que você se pode atribuir um pouco a esse atraso quer dizer no reconhecimento do valor da mulher nas diversas camadas da sociedade também no vôlei quer dizer elas também poderiam ser um pouco vítimas dessa situação que é global eu acredito que sim agora eu acho que elas são muito capazes eu acho que se elas precisam tentar mais porque eu acredito que elas possam fazer grandes trabalhos a gente vê aí o próprio sucesso da Lampin frente à seleção chinesa que passou pelos Estados Unidos enfim eu acho que tem a Nakada que está fazendo um bom trabalho no Japão eu acho que é uma questão de tentar de querer de sonhar com isso porque eu acho que tem muita gente muitas mulheres inteligentes capazes e que sonham em ser grandes treinadoras eu acho que é possível sim não tenho a menor dúvida eu acredito muito eu que treino mulheres que trabalham com mulheres e que convivo com elas sei o quanto elas são capazes de executar eu acho que eu sempre falo que hoje eu não sei se eu conseguiria trabalhar mais com times masculinos sabe eu acho que eu estou tão inserido nesse contexto feminino com times femininos que para mim já é uma coisa muito natural conviver com elas e estar ali enfim nas conversas assuntos no cotidiano eu me sinto muito à vontade então e vejo coisas assim muito importantes aprendo no dia a dia elas me ensinam sempre coisas novas e você tem que estar com muita atenção porque elas são muito rápidas então eu acho que é uma questão de tempo Zé vamos a gente está demorando nesse programa muito tempo tomando teu tempo mas foi um prazer essa conversa eu queria agora por causa da pandemia que você mais ou menos situasse como é que a gente está o vôlei no Brasil e o teu projeto inclusive quer dizer qual é a situação o dano o que está causando a pandemia e aí a gente remeter como eu brinquei com você que era você estar em Tóquio agora nesse momento nas vésperas da Olimpíada de Tóquio e por causa da pandemia a coisa virou para o ano que vem como é que fica o planejamento digamos assim se você está mais otimista porque você tem mais um ano de trabalho mas ao mesmo tempo ou foi jogado fora muito o que você já tinha feito por um tempo parado como é que você situa Brasil e Olimpíada e só concluindo a pergunta do show Zé deixa eu só concluir que você tinha dito que o seu trabalho você gostaria de ir até a Olimpíada da seleção isso se mantém isso de alguma forma te alterou a programação de vida não eu acho que é uma continuidade de um ciclo né e que eu comecei junto com essas meninas acho que esse um ano não é uma coisa também que vai interferir muita coisa pra mim passa muito rápido pra quem se planejou como algumas delas tinham se planejado se tornarem mães já é uma coisa mais complicada né agora lógico que a gente a gente quando faz um planejamento faz de um ciclo olímpico de quatro anos e aí vão pra cinco anos muda alguma coisa quem tava machucado vai ter mais chance quem tava bem vai ter que manter pode se machucar pode se machucar tem várias alternativas aí mas eu acho que é pra todo mundo dessa maneira é a gente em relação a algumas alguns países a gente tá mais atrasado em função da pandemia ter chegado aqui um pouco depois né alguns países tiveram oportunidade de juntar a sua seleção o Brasil a gente tava pensando em juntar o time agora pelo menos pra gente ter um contato conversar poder treinar um pouquinho agora no dia 13 mas a gente achou por bem não fazê-lo porque a responsabilidade era muito grande então a gente preferiu deixar quieto e deixar as jogadoras nos seus respectivos clubes porque até o número ainda não diminuiu então a gente achou por bem manter dessa maneira mas é torcer e rezar pra que todo mundo tenha consciência de se preparar da melhor maneira possível eu tenho tido contato com algumas jogadoras tenho tido a possibilidade de conversar com algumas delas a Gabi já tá na Turquia foi dia 29 de junho pra lá o campeonato vai começar em setembro na Turquia essa é a proposta a Natália tá treinando aqui e tá treinando com a gente tá fazendo a parte física aqui e tá cuidando do visto talvez daqui umas três ou quatro semanas se o visto sair ela tá indo pra Rússia então a gente tá atendendo pontualmente essas essas jogadoras mas acreditando na conscientização de cada uma delas nos seus clubes no trabalho que cada clube vai fazer pro início aí da Superliga que tá a proposta pra começar no final de outubro então é nós estamos trabalhando dessa maneira e tudo aquilo que a gente falou durante esses quatro anos né dos cuidados que precisam ser tomados com a parte física cuidados com alimentação cuidados com sono com treinamento com jogos que tudo isso é uma somatória não adianta chegar e dizer ah mas eu vou chegar na hora e vou resolver a minha situação não vai esse processo é um processo que a gente vai somando dia semana mês ano né que a gente vai adquirindo uma forma melhor um conhecimento melhor do nosso corpo que a gente vai melhorando a nossa nosso conhecimento mental que a gente vai evoluindo em todos os sentidos não adianta a gente querer achar que nós somos super mulheres que nós vamos resolver o problema quando a gente chegar nos Jogos Olímpicos essa preparação ela é no momento que acabou a Olimpíada do Rio no dia seguinte ela tem que ter começado da parte física da parte psicológica da parte técnica da parte tática e esse é um processo evolutivo entendeu e é o que eu sempre procuro colocar na cabeça das jogadoras preparem-se para cada campeonato para cada jogo para cada situação que nós vamos viver porque os resultados são importantes eu vou falar então Zé eu vou falar então para o Galvão prepare-se para gritar é tetra é tetra porque vai ter uma é tetra eu falei com ele seria o maior sonho da minha vida ouvir ele ele gritar tetra seria o sonho da minha vida então Zé e a gente antes de se despedir de você a gente então queria aproveitar esse gancho que o show lembrou a possibilidade dele gritar é tetra o Galvão na semana que vem na terça-feira que vem faz 70 anos a voz mais conhecida do esporte brasileiro faz 70 anos algumas homenagens a gente está preparando para ele e tal tanto entre elas ele será o nosso convidado na semana que vem no nosso programa pela primeira vez não terá um craque do futebol não terá um craque do esporte olímpico mas sim um craque do microfone Carlos Eduardo Galvão Bueno uma hora mais cedo viu gente vai começar às 6 da tarde da próxima quarta-feira Galvão Bueno ao vivo no Globo Esporte.com quem não acompanhou aqui a entrevista inteira do Zé Roberto pode ver no Esporte TV que rezibe no sábado às 10 da noite e o Galvão parece que mandou para nós um vídeo agora há pouco vamos ver então Boa noite Tino Marcos Marcos Uchoa Tino Marcos Uchoa nome bem bolado de um programa de dois grandes repórteres dois grandes jornalistas dois grandes comunicadores dois amigos muito queridos olha para dizer a verdade nesses meus 70 anos de vida 46 anos nessa profissão de conversar com as pessoas praticamente todos os dias e vender emoções eu não tenho muita certeza de há quantos anos estamos juntos não sei que vocês são dos meus companheiros mais longevos e mais queridos quantas finais de Copa do Mundo será que fiz com Tino Marcos quantas aberturas olímpicas será que fiz junto com Marcos Uchoa um prazer receber esse convite e poder estar com vocês na próxima quarta-feira vamos bater um bom papo né vamos falar de esporte vamos falar de comunicação falar de vida falar de amizade obrigado hein um beijo para vocês até a quarta valeu Zé vai ser bom estar com o Galvão como foi ótimo estar aqui com você hoje Zé obrigado muito obrigado Zé obrigado obrigado pelas histórias foi um grande prazer parabéns por tudo pela tua lucidez pela tua vida pelo teu exemplo um beijo aos netos aí se cuidem obrigado valeu para a família de vocês para todos que estão nos ouvindo também e vendo isso aí obrigado gente até quarta valeu até cá tchau tchau Essa divulgação não tem uma nova lembração do trabalho Ganhar a Copa do Mundo nos pênaltis Ou ganhar a Copa América nos pênaltis E o brasileiro tem dinheiro